e é isso alguém me fez uma pergunta poucos segundos antes de cair quem foi quando eu fui ver tinha caído quem puder me fazer quem puder repetir a pergunta agradeço a gente estava falando da questão do Boazerri que é um muito mais detalhado do que a gente usa hoje aqui é um projeto de um desses painéis e como eu estava falando ninguém faz nada do zero você faz um projeto você tem um risco você tem toda a organização para poder fazer a execução a mesma coisa é do mobiliário principalmente que madeira além do jacarandá que vinha do Brasil se fazia protótipos ou seja mobiliários em miniatura semestre que vem nós vamos dizer se não gosta pinta o que mais sai na minha oficina sai uma cômoda sai cômoda sai cama então fazia essas peças pequenas para ter uma demonstração para o cliente aqui mostra o exemplo essas imagens não estão boas e o Luiz 14 de França e o seu neto Luiz 15 só para vocês saberem quem é o rei da vez tem um livro muito interessante eu recomendo se vocês já quiserem ir lendo eu não tenho ele em pdf que é chamado século do conforto eu indico muito ele para os alunos da disciplina de imobiliário que é justamente ele pega esse período do rococona do reinado de Luiz 15 é o século do conforto quando os franceses inventaram o ideal de lá moderno depois eu boto depois eu boto o título completo com a autora mas ele é um livro fácil de leitura tranquila tranquila e é justamente nesse período que vai nascer que vai aparecer pela primeira vez o termo decoração de interiores decoradores designers agora como designers então é justamente nesse século XVIII que vamos dizer assim que nasce essa profissão que vocês vão desempenhar muito bem aqui na torcida ainda mais depois desses tempos de de pandemia que aí nós vamos nós vamos ter que nos reinventar também né todo mundo como todo aqui a esposa não é do só pra citar o rei e as suas respectivas rainhas a esposa do Luiz 14 a esposa do Luiz 15 que ela era de origem polonesa ela era uma rainha adepta ao conforto ou seja esses vestidos no próprio livro a autora que é Joana ela traz isso que ela detestava esses vestidos de aparato esses vestidos de estado que ela era muitas vezes vista vista na galeria dos espelhos de Versalhes ou nos corredores trajando apenas um hobby um hobby de algodão tá e aqui né nós temos as duas composições a cena né com uma mesa de uma chamada mesa uma paradora ou então uma mesa consola ou console ao gosto do estilo a terminação involuta dos pés involutos a presença de folhas de acanto laços tá e o cachorrinho como sempre há um outro exemplo aqui esse é um pavilhão de caças da Malenburgo em Munique na Alemanha esse é o pavilhão de caça vocês devem fazer uma ideia como deve ser o palácio no tocante né no total e aqui eu trago justamente esse palácio e vários outros também porque com a construção de Versalhes a partir de 1660 ele vai servir de inspiração para muitos outros palácios ao redor do mundo né tipo palácio de Queloz em Portugal ou Hermitagem na Rússia então o Versalhes vai ser uma inspiração então não só arquitetura do palácio em si mas também como ambiente tipo galeria dos espelhos os jardins tá então a partir daí que nós vamos ter essa essas e dessas inspirações esse é o pavilhão do Amarlemburga que eu já vou trazendo spoilers da próxima matéria que é mobiliário não é que vocês observem o dourado sobre o fundo azul os ornamentos as guirlandas os anjinhos tá e aqui o que eu trago que vai ser muito comum na época é que eu chamo de vamos dizer assim os primórdios dos móveis planejados nesse caso aqui são móveis que eles eram planejados para aquele ambiente ou seja o o a talha da cadeira tinha que combinar com o boazerri da parede né quase como esse sofá aqui para trazer como exemplo né o acabamento o acabamento do sofá tinha que combinar com o boazerri da parede o tecido de estofamento tinha que combinar com o tecido da cortina então você tinha todo um combinado para a época esse é só um exemplo aqui é o palácio de Queluz em Portugal ele vai servir de exemplo ele vai ser inspirado em Versalhes um dos ambientes que é a sala de música tá então vocês observem cores, pastéis ambientes mais claros mais iluminados esses candelabros que nós vemos vimos em Versalhes vimos aqui vamos ver vários outros eles eram a vela originalmente tá e com o advento da eletricidade eles foram convertidos para isso tá bom aqui um exemplo do rococó aplicado na azulejaria portuguesa o que é muito do nosso nossa azulejaria portuguesa ela é muito rococó e neoclássica eu pelo menos eu não conheço nunca vi nenhum exemplar barroco talvez sempre os exemplares com esses molduras cortadas em formato de conchas tá como esse aqui por exemplo que é uma cena cotidiana e ela está justamente no na entrada pro casarão do salado unhão né o casarão do man perdão salado unhão todo complexo né por entrada do casarão nós temos aquela pequena ponte de um lado esquerdo direito nós temos aí uma azulejaria portuguesa que conta temas mundanos né o rococó ele vai entrar com temas sacros com o passar do tempo esse rococó que nasce na aristocracia francesa ele vai entrando aos poucos no na veia eclesiástica nas igrejas nos conventos tá então esse é um dos painéis lá dos então observem conseguem ver essa concha estilizada que eu tô falando aqui na moldura tô acompanhando com a seta do mouse tão vendo esses desenhos aqui é um outro também um chafariz que fica lá também desse mesmo período tá é interessante que essa essa fonte aqui ela serveia também como abastecimento de água não sei se você se lembra quando eu falei lembra quando eu falei dos aquedutos que eu falei do aqueduto do Gard na França falei do aqueduto da Carioca eu falei também do mini aqueduto do aqueduto na entrada do MAM aquele aqueduto que hoje quando nós fomos ao museu ele passa quase que despercebido não é ele servia pra alimentar essa fonte e essa fonte servia pra alimentar o MAM ou então só o Lardunhão de água tá e aí me leva a um outro ponto que muitas dos chafarizes e fontes que nós temos na cidade tá e aí eu vou citar aqui por exemplo o chafariz do terreiro de Jesus depois é o chafariz da deusa Ceres ali na em frente da catedral o chafariz da cabocla nos aflitos tá qual outro e as fontes né como ali a fonte da conceição próxima da conceição quando a gente desce da contorno ou a fonte nova né que dá nome ao estado de fonte nova que hoje ela está ali espremida entre uma uma das colunas do metrô que o pessoal lava carro tomar banho eram fontes que no passado abasteciam a cidade de água essas fontes mais antigas que no passado elas abasteciam de água não se tinha encanamento então essas fontes serviam pra isso tá fontes da piedade fontes do campo grande já são fontes ornamentais já são fontes já do século final do XIX pro século XX já são mais fontes ornamentais essas fontes que eu citei a do terreiro a da cabocla são fontes utilitárias elas serviam pra abastecer a cidade do salvador de água tá e essas as artificiais nós vamos ser as naturais como eu já citei a fonte nova é a fonte do gravatar ali na região de Nazaré a fonte nova só pra citar algumas tá e aqui já indo já viajando mudando de estado saindo de da Bahia né que eu digo sempre a história é uma viagem é um vai e volta nós estamos na Bahia vamos pra Portugal voltamos pro Rio de Janeiro entramos em Minas e aqui agora nós estamos em Minas Gerais nas cidades históricas tá pra vocês verem a diferença da igreja barroca como eu já mostrei a São Francisco pra uma igreja rococó que aí eu vou trazer um dado importante também o rococó ele vai nascer como estilo de interiores inicialmente ele vai ser um estilo pro interior da casa com o passar do tempo que ele vai passando ele vai se atrevendo a ir para as fachadas jardins mas ele nasce pra o interior e aí nós temos aqui uma igreja interior exterior em Minas Gerais tá e o interessante trazer aqui é aquilo que eu já falei nenhum estilo ele é 100% ele é 100% barroca ele é 100% rococó ele vai ter essa junção então por isso quando a gente fala o barroco mineiro ou rococó mineiro não é? porque essa igreja ela tá muito mais pro barroca professor essa igreja ela fica em ouro preto? não essa igreja ela não fica em ouro preto eu tô tentando lembrar qual é a cidade que ela fica ah aquela parecida com que eu visitei ela lembra muito a igreja de São Francisco em ouro preto parece mesmo semicircular eu achava que era ela não, não ela lembra ela é uma igreja essa de ouro preto ela fica até onde tem uma feirinha de artesanato na frente isso, isso e é uma viagem que eu recomendo que quando quem estiver planejando férias é coloca aí no roteiro se for da vontade também, né é a cidade histórica de Minas Gerais sabe é um uma viagem que vale muito a pena você fazer e assim é vão pra pelo menos pernoitar não vão no bate e volta que aí praticamente você não vê nada fica muito corrido tá eu por exemplo quando eu fui a Minas eu tinha essa ideia de querer ver tudo num pouco espaço de tempo aí minha amiga minha que mora lá ela disse assim olha Rodrigo vá com calma vá passa uma vá pernoitar em ouro preto vai conhecer a cidade e ela tinha toda razão tipo eu passei pernoitei em ouro preto e não vi tudo né então e são cidades próximas ouro preto de Belo Horizonte é uma hora uma hora e meia de ouro de ouro preto pra Mariana é vinte minutos de ônibus de normal isso eu conheci tudo isso você é são lindas você não sabe pra onde roda pra onde tem uns locais lá assim onde teve os escravos pra gente visitar né professor que é bem chocante assim você sente a presença do que teve do que foi ali né tem aquela energia pesada é exatamente é e aquela sensação de aquele cheiro também de de tá sempre boloso com tudo mas é bem bem legal são coisas assim que a gente não tá os mais sensitivos né são coisas assim tipo eu passo mas não consigo ficar muito eu ódio mas eu não consegui não eu tive a sensação de choro eu visitei alguns lugares lá que eu tive olhando coisas que não é bem bem pesado sim pronto porque foram eles que conseguiram tudo isso né exato a gente olha nós olhamos assim nós olhamos versários olhamos as igrejas mas quem conseguiu tudo isso é né os escravos foram os escravos foram eles que é é graças a eles né sim boa parte da história contada e que é engraçado isso que normalmente a história não conta não traz essas pessoas ou você não tem nomes eu fico eu fico sempre procurando mas quem foi que fez aquela igreja né você não vê o traçado é do Aleijadinho do Antônio Francisco Lisboa mas quem foi que taliu a pedra quem foi que tava na não é no campo de construção quem foi que de fato levantou a igreja então são muitos questionamentos mas enfim vamos continuar porque são muitas igrejas pra se visitar são muitas assim como Salvador são muitas isso são muitas e por isso de fato já pegando o gancho que nós temos tantas igrejas a religiosidade nesse Brasil colônia vai ser muito forte é como já disse no início não temos reis nós vamos ter governadores e vice-reis não é então o que o povo socorria nos momentos era a igreja então daí nós temos muitas igrejas todas elas diferentes entre si umas muito ornamentadas outras pouco ornamentadas certo igrejas próximas umas das outras como por exemplo terreiro de Jesus nós temos a catedral basílica São Pedro dos Clérigos São Domingos de Gusmão São Francisco de Assis e Ordem Terceira de São Francisco eu estou citando só o Largo do Terreiro se eu for descer mais um pouco eu vou ter São Miguel Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos Barroquinha lá embaixo subindo Ordem Primeira do Carmo e Terceira do Carmo só para citar algumas então tem até que Salvador tem uma igreja para cada dia do ano eu particularmente nunca contei mas enfim é isso então são cidades que eu recomendo que aí vocês vão ver um outro tipo de barroco um outro tipo de rococó são estilos completamente diferentes em cada local que ele vai se desenvolver aí fora que é uma viagem belíssima Ouro Preto Mariana Tiradentes Sabará também Sabará é 20 minutos de BH e aqui nós temos essa diferença do altar que eu já trouxe primeiro que foi São Francisco não é? para esse altar já rococó então observe que ele é o branco sobre fundo dourado perdão mas eu esqueci de digitar o telefone hoje o dourado sobre fundo branco mas aí tem outra questão esse fundo branco ele pode ser repintura sabe o que acontece muito sobre esse fundo branco você pode ter um tom pastel um azul um rosa sabe então por exemplo essa é uma igreja aqui dedicada a São Francisco fazendo uma leitura agora da imagem nós temos aqui no Altamor o São Francisco com a visão do Cristo seráfico que é esse Cristo com asas que é o momento em que ele recebe as chagas né então eu fui explicando aqui com vocês eu estava lendo a imagem mais calmamente então é a igreja franciscana e reparem duas torres também tá aqui em cima no coroamento do arco nós temos a Santíssima Trindade né Deus Pai com o Triângulo Deus Filho que é o Cristo com a Cruz e o Espírito Santo com a Pomba né a Santíssima Trindade aqui uma outra uma outra imagem dela com o projeto o desenho dela tá então observe como é um desenho que começa mais simples depois vai rebuscando um tocante e talvez a obra magna do barroco rococó como queiram chamar né o Santuário do Matosinhos né em Congunhas do Campo onde tem uns 12 profetas de Arejadinho tá que aí é o que eu digo sempre é Arejadinho pra mim ele tá além de ser barroco e de ser rococó ele tá muito além disso ele tá muito acima desses dois estilos ele tá ele existe ele não precisa definir se é barroco se é rococó é e pronto né aí nós temos os 12 profetas que ficam em Congunhas aí a frente é atrás dessa imagem nós temos as capelas dos 12 passos da paixão até chegar ao Santuário tá certo e ficamos por aqui alguém tem alguma dúvida até o momento quem estiver planejando viagem vote cidades históricas de Minas Gerais recomendo comecem por Ouro Preto né é um gosto pessoal também então turma vamos fazer o seguinte tá problemas técnicos aqui a apresentação perguntas ah é um teste que eu tô fazendo dessas mudanças de cenário ao fundo eu tô fazendo esse teste essa semana pegando locais nossos digamos assim então anteriormente eu mostrei ambiente do palácio da Quinta da Boa Vista do Rio de Janeiro que pegou fogo né o Museu Nacional e atrás agora nós temos uma das alas do Museu de Balas Artes do Rio de Janeiro certo então é próxima aula nós vamos fazer as apresentações aí eu vou pedir pra quem tá focando apresentar botar lá no grupo certo uma listinha fazer uma lista mesmo pra apresentação na próxima aula tá pra realmente saber quantas pessoas ainda faltam e no mais é isso eu vou colocar ainda essa semana os trabalhos tá esse trabalho desse museu que vocês vão fazer o trabalho final que eu vou passar a data também ainda tem que ver com a ebade até quando vai o semestre tá mas independente disso aqui eu vou reforçar o próximo semestre que acho que no fim de Deus já vamos estar pelo menos pelo menos em aulas presenciais né seguindo tranquilo não tem problema não seguindo as orientações que nós vamos ter até o final do ano as orientações de distanciamento então enfim nós estamos preparando pra esse retorno então turma no mais um obrigado pela aula de hoje certo ficamos por aqui qualquer dúvida podem me perguntar durante o whatsapp durante a semana se quiserem ligar também ao invés de mandar mensagem fiquem à vontade tá certo é isso muito obrigado encerramos aqui com a imagem do santuário dos doze profetas de Aleijardinho em Congonhas do Campo Santuário de Matosinhos tá boa noite boa noite até a próxima até